Música Uau! Que? Mano, é tudo desenho isso! Que da hora! É uma receita desenhada! O que ela vai fazer? Um omelete! Sim! Eu amo omelete! Especialmente quando ele é desenhado! Gas Galáctico! Senhoras e senhores, hoje vamos ver artes do TikTok que me inspira muito! E olha, eu já queria agradecer a você por todo o apoio que tem dado nos últimos tempos! Olha, na próxima segunda-feira, no dia 13 de julho, vai ter o maior lançamento aqui do Gato Galáctico e também o maior lançamento do Brasil! Sim! É isso que vocês ouviram! É o maior lançamento que a gente está há anos preparando para vocês! Vocês vão amar! Então olha galera, já avisa toda minha alzada que segunda-feira, dia 13, vai ter o maior lançamento do Gato Galáctico e do Brasil! Vamos fazer história juntos! Conto com vocês! Obrigado minha alzada! Vamos lá! Olha esse aqui, vamos ver! Ah, é arte realista, eu tenho certeza! Quando usa o dedo assim e começa a esfumaçar, olha só que maravilha pessoal! Vai fazer um olho, é um olho fechado! Nossa! Isso é muito talento galera, isso é muito talento! Ah, e uma sobrancelha! Como é que se faz uma sobrancelha? Eu nunca fiz minha sobrancelha! Esse menino simplesmente decidiu fazer uma capa de celular para o seu colega! E olha quem ele fez! O Woody de Toy Story! Que da hora! Tá perfeito! Tá lindo! Será que vai gostar? Gostou! Eu também gostaria! Vai dizer, se você recebesse uma capa de celular do seu colega, do seu personagem favorito, que por sinal é o Woody e eu não julgo, eu ia amar também! Eu ia amar muito! Outro desses vídeos de desenho, hein? Ó, acendeu o fogão, cortou o tomatinho, o que será que ela vai fazer? Qual vai ser a receita agora? Cortou bacon, e agora? Ah, é ovo também! De novo, galera! Vai ser outro omelete! Omelete de bacon, tomate e ovo! Olha, pensando bem, não existe como fazer um omelete sem ovo! Né? Hum! Talvez os veganos já consigam! Essa artista decidiu inovar com os materiais que ela fez a arte, se liga só! É uma tartaruga fazendo fundo, olha que bonito, bem colorido, as cores que eu mais gosto. Nossa, olha lá! CDs! CDs! A pessoa usou CDs pra fazer uma arte. Olha, sinceramente, CDs e DVDs não servem pra nada hoje em dia, então realmente, faça arte com CDs. Mas é legal porque realmente os CDs tem todo o arco-íris em volta deles, é tão bonito! Então realmente, essa mídia obsoleta serve pra fazer arte. Esse estilo de arte eu nunca fiz antes, galera. Colocar um saco plástico em cima do papel, pintar com canetinha, é cola, e vira, vai! Olha isso! Que lindo! Ficou uma textura tão bonita! Olha, galera, esse é o tipo de arte que me inspira tanto que eu preciso fazer no Arte Galáctica pra vocês. Gostei dessa, já marquei aqui no meu caderninho porque, olha, vou ter que tentar. Essas artes me inspiram tanto que dá vontade de ficar fazendo o dia inteiro arte. E eu já faço isso! Olha, galera, se você não quer perder nenhum lançamento aqui do Gato Galáctico, especialmente o maior lançamento do Brasil agora, seguindo dia 13, se inscreve aí embaixo no canal, hashtag somial. Muito obrigado, se inscreve! Ela pegou o celular pra fazer uma capinha. Quem será que ela vai fazer? Ai, não é quem! É o quê? Ela fez florzinhas lindas! Hum, dá pra mamis! Uau! Ela amou! Digo, pelo menos foi isso que pareceu, né? Nunca aprendi a fazer desenho realista assim e eu acho tão legal de ver. Olha só que linda essa gotinha em forma de coração. E é assim que se faz. Tem que passar o dedo, tem que passar esfuminho, tem que colocar brilho, sombras, luz, tudo certinho pra ficar com esse efeito de que é de fato um objeto no mundo real. Ai, que amor! Essas artes do TikTok são muito fofas, vocês não acham? Inclusive, essas artes fofas são as minhas favoritas. Se você concorda, comenta aí. Esse artista vai nos ensinar uma maneira muito legal de misturar os desenhos. Primeiro, desenhar o Plankton. Depois, o Bart Simpson por cima. E agora? Vai desenhar por cima. Nossa, o que vai acontecer? Eu amo isso, é tão criativo. Planks... Plark Simpson. Esse é o nome do personagem. E por falar em Plankton, olha só o que dá pra fazer com o tênis aqui. Isso é muito genial. Vai fazer ele esmagadinho, olha só que lindo. Pisou no Plankton, meu Deus. Pior que essa arte embaixo do tênis é muito legal, mas ninguém nunca vai ver. Ao menos que você chegue na escola e tipo, ô, quer ver uma coisa da hora? Da hora, né? Por falar em Bob Esponja, galera, bora fazer toda a fenda do biquíni aqui. Olha que linda a casa do Lula Molusco. Hum, toda pintada com acrílico, olha que lindo. Olha só, ele fez todas as casas. Meu Deus, que lindo. Eu como um fã de Bob Esponja, peço que faça a casa do Patrick também. Não é difícil, é só uma pedra. Vocês já viram como uma paleta de cores fica depois de usar? Olha só que satisfatório. Ai, que delícia. Nossa, sai como se fosse uma capinha. Isso é incrível. Ninguém está preparado para descobrir as maravilhas do mundo da arte. Quando a gente vê de perto essas coisas que acontecem é tão legal. Quem diria que fazer arte fosse tão satisfatório? Essa aí é a arte com ventilador. Olha, eu nunca pensei nessas coisas, galera, mas realmente, vamos ver como é que fica. Você sabe que o ventilador está sempre girando, né? Vamos ver como é que vai ficar. É o escudo do Capitão América. Nossa, que da hora. Incrível. Criativo, legal, é capaz até de segurar um golpe do Thanos, hein? Pessoal, esse eu gosto tanto, fazer arte com espelho. No próximo Arte Galáctica, eu vou ter que fazer isso para vocês, galera. Olha só que legal. Olha. Olha. Fazer toda uma artezinha, umas florzinhas, que lindo. Ninguém nunca pensa em fazer arte num vidro, num espelho, né? Mas, eu vou fazer para vocês. Eu prometo. Essa arte aqui, pessoal, é usando areia. Eu não sei bem se é areia, mas é um pó colorido. E olha só que da hora que fica. É muito bonito, galera. Fica toda uma textura diferente, fica meio iluminado, eu não sei dizer. Olha só que da hora. O resultado final, acho que vai ficar incrível, porque a gente trabalha bastante com silhuetas, né? Com essa areia. Olha aí. Silhueta da árvore. E agora, vai ser um homem ajoelhado, pedindo em casa... Não, não é em casamento, mas é dando uma rosa para uma mulher. Que lindo! É amor! É amor de silhuetas! Muito bonito. Isso até me lembra um dos primeiros filmes animados da história do cinema, chamado Aventuras do príncipe Ahmed, criado por uma mulher chamada Lottie. E essa diretora de cinema, mesmo na época, lá por 1922, ela fazia esses teatros de bonecos muito bonitos. Já faz quase 100 anos, galera, que existe esse filme. Consegue acreditar? Essa artista decidiu pintar as coisas do pai dela até conseguir um número de inscritos. E olha só, vai pintar o machado do pai dela. Menina, o que que seu pai faz? Olha aí. Ele odiou! Ah, não, pai. Ficou legal. Tem que apoiar a arte da filha. Mas eu até entendo. O pai todo grosso ali, lenhador ali, daí dá um machado de flor. O pai não gosta. Como fazer uma arte espacial? Galera, pegar um canvas inteiro, pintar de preto e colocar estrelinhas, né? Chuviscos de pincel. E olha só, essa pessoa colocou fita pra fazer toda uma máscara. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar bonito, hein? Ah, essa é a melhor parte, galera. Tirar a fita é tão bonito. É tão bonito. Ó! Olha, interessante, interessante. Cor do arco-íris. E essa? Isso parece arte de criança, sabe? Você coloca um monte de tinta e pinta com o dedo. Isso é o equivalente de arte moderna hoje em dia, galera. Olha só que bonito. Desenhando mini coisinhas. Essa artista adora fazer sorteio do que ela vai desenhar e enche uma folha inteira com os desenhos que ela sorteia no celular. Olha só, isso aqui ela tá desenhando. Uou! É um avatar de uma fã. Que da hora. Galera, lembra do Plankton? Que tal agora se a gente esmagar ele no meio da rua? Olha só. Tá fazendo com giz, água, olha o resultado. Nossa, que bonito! Que bonito! O Plankton morreu, galera. Pobrezinho do Plankton. Ele era um vilão tão querido. Galera, essa arte eu nunca vou entender. Porém, realmente é muito bonito e muito diferente. é como se fizesse uma daquelas redes, né? Meias que você coloca na mão só que é tudo pintada. Que louco! Que da hora ao mesmo tempo. Dá pra fazer todos uns ornamentinhos. Olha isso! Que trabalheira! Se tem uma coisa que eu vou fazer um dia pra vocês, também é isso, galera. Pegar um giz de cera gigante e pintar toda a calçada da Mansão Miau. Olha só que coisa mais bonita. Uau! Ursinho Poo! Que da hora! Esse artista decidiu desenhar todos os memes. Olha só a menininha do meme. Haha! Coisa feia! Hum... Um vídeo bem calmo do TikTok com uma musiquinha bonitinha e fofinha fazendo o logo do TikTok. Oh... Até que tá fofo. Como é que se faz isso, galera? Pega um monte de papel e fura? Ficou bonito. Ficou cromático, inclusive. Que da hora! Olha, pessoal. Isso eu acho muito legal. Quando as pessoas decidem transformar suas portas do quarto em algo que represente ela. E dá pra ver que essa menina adora Batman, adora Xbox, YouTube, Fortnite, Netflix, Starbucks, Vans, Instagram, Fila, Snapchat. Meu Deus, é muita marca, galera. Todas as marcas do planeta Terra estão aí. Galera, olha só que lindo. Ai, é uma casinha de boneca. Olha só que lindo. 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 muito lindo. As pessoas são tão criativas. É incrível, galera. Essa aqui decidiu simplesmente customizar cartas de Uno. Por quê? Não sei, mas legal, faz. Olha só. Muito louco. Uou, ficou bonitão. Bom, galera, não esqueçam, lançamento no Gato Galáctico segunda-feira. Falta muito pouco, faltam só dois dias. Fica ligado e já avisa todo mundo aqui do Gato Galáctico porque coisas muito grandes vão acontecer, beleza? Hashtag Somial. Grande beijo. Muito obrigado pelo seu apoio. Tchau, tchau. 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 Tchau.